A CIDADE NO BRASIL 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 A BASE ELLA A CIDADE NO BRASIL O que é isso esse time, Léo? Que porra é isso? Quase que dois metros acabando uma seda, Léo Tá só, tá só, Léo, viu? E aí, Cone? Tá doido pra falar contigo, Cone? Que boa hora! Cone, 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 Cone! Cone, 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 Cone! Cone, 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 Cone! Vou dar um troco aí no Marco, não, não. Não, vou levar o filé, não. Vou levar o troco aí. É legal. Não vai sair, né? Empatou, empatou. Vai levar o gol. Vai levar o gol. Vai levar o gol. Vai levar o gol. Cala a boca, bicho! Cala a boca, bicho! É ou não? É ou não? Segura, segura! É rádio! É rádio! É rádio, caralho! Por favor, vai fazer rádio. É, caralho! Ele tava só, ele tava só. Ele tava só, ele tava só. Feitão! Vai aparecer lá, caralho! Eu peguei agora a casa de macalho. É, é, é! Eu morava, eu morava, eu morava. Eu morava, eu morava. Oito cedo aí, caralho! Oito. Zets! É, é, é! É, é, é! É, é! Oito cedo aí, caralho! É, é, é. É, é, é! É, é! É! Então, eu levei pra feira. 200 caras. Aí levei um Papa Capim. Dei Vinícius. O 200 da feira. 24 de seta da feira. Sábado. Vem pra cima de mão. 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 A cerveja é nossa A cerveja é nossa Não, não é isso não Esse lá joga pega uma ação É que ele tá ganhando É? É, foi o avô Joga muito a bola Ele fechou os varejos Esse lá nesse gráfico Vai, vai, vai Chega, chega aqui Vem, vem, vem Vai, vai Vai, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai Vai, vai Vem, vai Vem, vai Toque, vai Pera más Ele não merece. 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 não merece. ele não merece. Ele não merece. Ele não merece. Ele não merece. não merece. ele não merece. ele não merece. não merece. não merece. não merece. ele não merece. 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 ele não merece. 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 Ele está levando. 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 da gente. Ele está levando. Ele está levando. Ele está levando. Ele está levando.